Bom dia, bom dia pra mim, né? Porque são exatamente umas 5, quase 5 e meia da manhã, por aí. Eu ainda não dormi, não consegui dormir. Gravei vídeo pro canal de ASMR, gravei dois ASMRs hoje, por isso que eu tô com esse resto de maquiagem na cara. E é isso, eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia e o que é que eu vou fazer. Agora, por exemplo, eu não dormi ainda, mas eu já vou começar o dia, porque tipo assim, eu prefiro fazer algumas coisas agora, adiantar, sabe? Porque senão depois eu fico cansada e não consigo adiantar mais nada. Então, eu não falei pra vocês, mas eu saí do trabalho que eu tava, né? Que eu tava trabalhando. Eu tive uns problemas de ansiedade e tal, aí eu tive que sair. E agora eu vou me dedicar totalmente ao canal, quero me dedicar totalmente ao canal, sabe? Então, me ajuda aí, tá? Já deixa o seu like. Vou me ligar agora. Deixa o seu like pra me ajudar, por favor. E bora lá. Primeiro eu vou tirar essa make, né? Porque se bem que tá um pouquinho bonitinha, tá tampando minhas olheiras, que eu tô com as olheiras pesadas, viu? Mas é isso. Vamos lá, vamos lá. Agora, vocês estão dentro da farmácia do meu banheiro. Olha aí a intimidade. Eu vou... Primeiro eu vou passar um lanchinho desse. Que tem os próprios pra remover a maquiagem. Mas... Quando eu fui ver que tinha... Tipo, eu não sabia que tinha, né? Aí eu comprei esse. Aí depois que eu fui ver que tinha. Gente, não fica muito legal a imagem aqui no banheiro? Porque, tipo, a luz fica assim. E fica fazendo, tipo, uma sombra no meu rosto. É isso aí. Eu vou começar a tirar aqui. Ai, meu Deus. Fico me perguntando o dia que a maquiagem vai parar de ser um tabu na minha vida. Porque... Eu não sei se vocês também são assim. Mas aproveitando pra bater um papozinho legal com vocês. Principalmente as meninas. Mas também os caras. Porque também tem os caras que se maquiam, né? Mas, tipo, assim... Eu não consigo, sabe? Ter uma autoestima, tipo... De boa. Igual eu tenho quando eu tô maquiada. Sei lá. Fica horrível minha autoestima. Ó. Meus cílios é bem pequenininho. Eu não gosto. Minha sobrancelha tá falhada pra caramba. E é sobre isso, né? Eu acho que é sobre isso. É você buscar... Amar as coisas em você, sabe? Tipo... Não digo que você não deve mudar, sabe? Porque... Eu apoio totalmente. Tipo, se você for fazendo cirurgia... Ou qualquer coisa. Tipo, algum procedimento, sabe? Estético. Eu apoio. Desde que seja pra você. Por você, sabe? Pelo seu bem-estar, sabe? Não por causa de seu fulano pra se sentir mais bonita pro outro. Não. Pra se sentir mais bonita pra você. Se isso vai fazer você se sentir um mulherão do que você é... Então, pode ir. Pode fazer. Agora, não faz pra agradar ninguém, não. Porque... Você nunca vai agradar ninguém. Nunca. Ninguém vai estar totalmente satisfeito com a gente. Com o que somos. Porque... É do ser humano. O ser humano só tá satisfeito com aquilo que é bom pra ele. Fazer o que, né? Revoltada aqui. E, gente, vocês relevem, tá? É porque eu... Sei lá. Acordei poética hoje. Aí eu vou tirar isso aqui, ó. Essas luvinhas. Porque eu vou lavar o rosto com o sabonete. Que eu tiro primeiro o excesso. Mas eu não acho que o lenço umedecido remove toda a maquiagem. Então, vamos lavar. Eu lavo o meu rosto com esse sabonete da Granada aqui, ó. Aquele da Granada, o neutro, sabe? De bebê. Ele é muito bom. Ele deixa o rosto super sequinho, sabe? Macio. Parece um bumbum de bebê. Então, vamos lá. Agora, eu vou usar esse serum aqui. Ele é da Max Love. E é isso, gente. Eu não tenho nenhum da princípia. Não tenho nenhum cairo. Porque eu sou pobre. Mas... É isso aí. Dia de glória e dia de luta. Tô esperando ansiosamente. Pelos meus dias de glória. E é isso. Maquiagem. Ok. Agora, eu tirei a maquiagem, né? São 5h40 por aí. E eu vou lavar a roupa. Sim, meu amor de Deus. Vou lavar a roupa. Porque faz tempo que eu tô enrolando pra lavar. E aqui em São Paulo tá frio, sabe? Eu fico... Assim. Mas... Eu vou lavar hoje. Só corar, hein, viu? Não sei se vocês sabem, né? Mas eu não tenho máquina de lavar. Então, eu lavo na mão mesmo. Aí, o que é que eu faço? Pra não ficar, tipo, tão pesado pra lavar, pra tá esfregando. Eu deixo de molho. Antes. Tipo, se eu for lavar hoje, já que eu... Tipo... Minha dicção. Olha minha dicção, hein? Olha. Por exemplo, já que eu vou lavar hoje de manhã, eu já deixei de molho ontem à noite, sabe? Deixei de molho. Pra, tipo, quando eu for lavar, não precisar estar esfregando tanto. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês. Então, é... Eu vou mostrar aqui pra vocês o balde, mas eu só vou mostrar um. Porque o outro tá, tipo... A roupa tá muito suja ali. Então, eu não vou mostrar aqui. Pra preservar também a minha imagem. É... Nesse aqui, pequenininho, tem, tipo, roupas brancas. E tem uma farda. Aí, tipo, eu coloco separado. As roupas brancas e coloridas. Que eu coloco nesse balde aqui, ó. Porque eu não tenho outro. Graças a Deus. E... É maior, então eu coloco com as roupas coloridas. Porque tem mais. E nesse aqui, as roupas brancas. Porque eu não gosto de colocar água sanitária na roupa colorida, né? Então, é isso. Tipo, eles estão aqui de molho, essas roupas, né? Mas... Agora eu vou lavar. E eu vou mostrar pra vocês. Boa tarde. Eu esqueci de gravar. Porque eu não sou acostumada, né? E, tipo, aí gravando tudo. Mas... Hoje já é o outro dia. E eu vou fazer o retoque de ene no meu cabelo. E aí eu vou resolver mostrar aqui pra vocês. Sei lá, vai que alguém gosta. Eu gosto de ficar vendo vídeo, tipo, de... Rotina, capilar, essas coisas, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Eu vou ajeitar minhas coisas. Vou colocar minha camisa, né? De sempre. De usar em meio. Porque senão mancha outras roupas. Aí eu prefiro usar só uma. Sabe? Em todas as aplicações eu uso apenas uma. É tudo. Vou sonhar todas, né? Porque eu não sou besta. Então, é isso. Eu vou... Ajeitar as coisas ali no banheiro. E já levo vocês comigo. Pois então, meu bem. Já tô aqui no banheiro. Eu já peguei tudo. Já peguei o ene, já peguei o potinho. Uns brachinhos pra prender o cabelo. Aí eu uso esse negocinho aqui, ó. Esse pentinho aqui, essa escovinha aqui desse lado. Já dá pra dar uma penteadazinha. E aqui eu já passo o negócio. Bem prático. E... Eu uso esse óleo aqui. Ele é bem baratinho. Eu comprei ele só pra usar nas aplicações mesmo. Pra proteger os fios, né? Porque, tipo, depois que você consegue alisar o cabelo todo com o ene, não é mais necessário trazer o produto pras pontas do cabelo. Porque senão pode ocorrer que fique um excesso de produto e você tenha quebra. Porque aquele fio ali já tá alisado. Então não tem necessidade de passar mais. Então, por isso que é recomendado sempre proteger o cabelo com óleo ou creme. E fazendo só retox na raiz. Quando necessário. Tem pessoas que fazem de 15 em 15 dias. Tem gente que faz uma vez no mês. Eita. Tem gente que faz uma vez no mês. Que é o meu caso. Eu tento, né? Tipo assim. Eu faço... Sete aplicações. Por aí. Quase dez. Pra, tipo, conseguir o liso que eu quero. Sabe? Um em sete. Quando eu tô com muita preguiça. Porque eu gosto bem liso. Mas, tipo... Vai de cada um, né? Vai de cada cabelo. Vai de... De cada gosto. Tem gente que não gosta tão escorrido. Entendeu? E também eu tenho mais dificuldade de alisar aqui na frente. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui direitinho. Aqui na frente. Então, de resto, tipo... Sempre é mais fácil de alisar do que nesses locais. Então, normalmente... Normalmente... Eu faço em todo o cabelo a aplicação. Mas... Esses dias eu estou... Buscando... Fazer de uma forma diferente. Já que... Os lugares que mais me incomodam são na frente e no topo. Eu quero... Fazer um retoque, tipo... Em partes separadas, sabe? Não fazendo o cabelo todo. Porque eu também não quero pesar as partes que já estão lisas. Sabe? Pouca coisa que me incomoda. Então, isso. Acho que já está bem... Acho que está bem molhado já. Hoje eu vou fazer assim. Normalmente eu prendo... Eu faço um... Coisa de um lado e um do outro. Mas... Hoje eu vou fazer assim. Porque eu não estou querendo capixar tanto aqui atrás, sabe? Ó... Porque as únicas partes que estão mais me incomodando é aqui. E está... Tipo... Está mais ondulado que isso, sabe? Aqui ainda está com um pouco de chapinha o meu cabelo. Aqui, meu bendito... Esse é o Enepelúcia. Desnaga. Tem várias outras opções. Tem poche... Tem... Ai, tem um monte. Tem um monte mesmo. Mas esse aqui é o primeiro que eu usei. E até agora eu não troquei, sabe? Porque eu me dou bem com ele. Eu acho que não tem necessidade de mudar. Aqui o meu potinho, ó. Eu vou colocar aqui. E depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Como que é a consistência dele. Acredito que muitas de vocês devem conhecer, né? Mas... Também tem bastante gente que não conhece. Ó como fica... Uma maravilha. Muito importante usar luva. Tipo, se você não quer ficar com a mão toda manchada... Recomendo usar luva. Eu falei aqui eu colocar... Também recomendo... É... Usar, tipo... Uma blusa ou uma camisa velha... Só para isso, sabe? Porque... Também pode sujar muito. E mancha ou ele não sai. Assim... Mancha e fica... Não é legal. Ai, eu rasguei, mas... Eu vou ficar com ela assim mesmo. Porque... Porque... Eu pego mais no cabelo com essa daqui, sabe? Que eu uso mais para... Essa aqui é mais para... Tirar o branco, pegar... Vocês vão ver. Vamos lá. Tá dando para ver? Tá dando para ver de boa? Eu acho que vai dar para ver melhor, né? A aplicação... Aproveito que tem um espelhozinho aqui... E vai ficar bem melhor para aplicar. Então é isso. Ó... Eu vou... Como eu falei, aqui embaixo eu vou fazer uma aplicação bem... Sabe? Não bem... Não muito... Não bonitinha e tal. Porque... É uma parte que já não precisa tanto. É só mais... Por nóia minha mesmo. Ó... Aí eu vou passando... Passo tipo só até... Assim... Só o... Na raiz mesmo, sabe? Tento levar o ninho para as pontinhas. Eu gosto de ir tenteando assim com o pente... Para ficar bem... Bem alinhado, sabe? Ó... Só para vocês verem... Não sei se não dá para ver... Mas está bem... Molhadinho tipo a raiz... E embaixo mais seco. Agora é essa parte da frente. Eu vou partir assim no meio porque... Eu quero dar uma atenção maior para ela. Ó... Então... Então eu vou... Passar bem direitinho aqui na frente. Ó... Eu estou com muito cabelinho novo. É assim, né gente? É a pessoa que... É assim... Vivo na progressiva, mas... Também vivo no pônico. Porque é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E eu alinho e volto para cá, para trás o cabelo. Tá vendo? Eu gosto de deixar bem... Bem assim. Mais... Mais... E a penteira, já vai para trás... E aí eu venho aqui na frente. E passo mais nele. Porque... Como eu estou fazendo a aplicação bem fluente. A primeira, as mesmas são um pouco mais adoráveis. A primeira, as mesmas são. O restinho que sobrou, eu vou ir passando assim por cima, pra ficar bem encharcado. Não sei se todo mundo faz assim, mas... Eu gosto assim. Pra você ver que eu sempre tô passando mais aqui na frente, porque realmente é a parte que mais me incomoda, é a minha franja. Que eu não quero dar de nenhum. Então, quando eu tô terminando aqui de passar, eu vou falar um pouco, né? Tipo... Tipo assim... Quanto tempo faz que eu uso, hein? Nas minhas contas... Nas minhas contas, faz... Quase um ano, deve fazer uns seis meses ou mais. Pouco mais. E por... Agora, ó, as pontinhas, tá vendo? Não tá... Com coisa. Então, eu vou dar pra prender assim, ó. Tentar prender meio que nele mesmo, sabe? Vou colocar a touquinha. Gosto de colocar a touca pra abafar e dar uma... Sei lá, dar uma esquentada, sabe? Eu acho que age melhor o produto. Jogar aqui as uvas fora. Então, como eu ia dizendo, faz mais ou menos... Mais ou menos seis meses que eu uso por aí, o ENEI. Eu sempre usei progressivo no meu cabelo, desde os meus nove... Desde mais dez anos. Por aí. E, tipo, o meu cabelo sempre foi muito ralo, porque... Eu não cuidava, tal... Eu não sabia cuidar, né? Não... Não sabia de nada de cabelo. Simplesmente, é... Fazia progressivo e tal. Eu lavava o meu cabelo normalmente com shampoo e quando se usou. Sempre. E metia chapinha, tipo... Quando... A progressiva tá vindo embora... Eu não conseguia ficar sem chapinha, né? Porque... Alisadas entendem. Quando a réis tá aparecendo, já fica louca. E meu cabelo sempre foi muito ruim de alisar. Então, tipo... Mesmo que eu usasse chapinha, não adiantava de muita coisa. Porque... Se eu suasse ou se eu fizesse qualquer coisa... A chapinha simplesmente saía, né? Aí eu ficava sempre dependente de química e chapinha. Aí, tipo... Eu não tinha dinheiro também pra tá fazendo a química no tempo certo. Que é de três em três meses. Como é... Uma coisa que é um valorzinho salgado, né? Tá pobre. É... Progressiva. Eu não tinha dinheiro pra fazer todo... Todos... Nos três meses, sempre. A manutenção. Então, até eu conseguir o dinheiro, eu já tinha torrado o meu cabelo de chapinha. Ele já tava... Já era todo quebrado. Já tava todo quebrado. As pontas espigadas. Então... Quando eu ia fazer novamente no salão, a progressiva... Meu cabelo eu já cortava. Porque... Não valia a pena pra mim estar com aquele cabelo feio. Mesmo que eu quisesse um cabelo grande, mesmo que eu quisesse... Meio que... Pra mim não valia a pena ter o cabelo grande se fosse daquela forma. Até... Que... Eu conheci o Eni. Já saí lá do banheiro. Agora eu vou esperar uns 60 minutos. Uma hora, mais ou menos. Aí eu vou fazer a lavagem e tudo. E vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir gravar dentro do banheiro. Porque... Eu não tenho nenhum tripé. Eu não tenho nenhum tripé. E não dá pra fazer nenhum balaio ligado ali. Então eu não sei. Vou tentar. Oi! Já se passaram uma hora. Uma hora e alguns minutos já. Então... Tá na hora de tirar esse negócio do cabelo. Eu não recomendo você passar mais de uma hora. Sabe? Uma hora e meia e tal. Ok. Se fizer uma hora e vinte. No máximo. Porque... Enfim. Tá na embalagem uma hora. Eu acho que se você passar isso não vai ser legal pro cabelo. Então é isso. É... Primeiro eu passo uma máscara. Normalmente eu uso na escala. Porque é barata. E eu gasto muito fazendo isso. Vou usar esse aqui, ó. É... Como é? Lama negra. Da escala. É liberado e tal. Também gosto por ser liberado. Porque eu uso diretamente na raiz. Tá vendo? Pra remover o enem. Eu passo na raiz pra ele ir amolecendo. Porque às vezes fica um pouco grudado na raiz, sabe? Então é bom fazer uma boa limpeza na sua raiz. Pra não ficar nenhum resto de produto. Porque isso pode prejudicar futuramente. Eu tô ficando assim baixinha. Porque esse foi o único lugar que eu achei pra colocar vocês. Fazer o quê? Ó. Eu vou, aproveito e passo aqui. E passo aqui embaixo também. Porque... Eu usei óleo, né? Aí eu já aproveito... Pra fazer um pré-pull também. E remover o óleo, né? Aqui, ó. Vou passando na raiz. E é isso aí. Você passa na raiz todinha do cabelo. Fazendo movimentos circulares. É isso aí. E eu vou tirar tá vóis. Toda a raiz. Seix. Uau. Aí. 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 Ó, dá pra ver, saiu bastante o Ené, mas ainda tem, ó, tá vendo, em alguns lugares. Eu venho mais uma vez com o creme da Scala. Agora, eu vou lá. 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 Tá um pouco frio, sabe? Aí, eu vou lá. 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 Tá vendo? Eu vou lá. 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 Eu vou lá.